Oi, gente. Tudo bem? Boa tarde, sou eu mesma. É que eu resolvi dividir a franja e deixar solta hoje. A minha filha não gostou. Mas eu gostei. Encomodo um pouco, mas... É... É que eu estou deixando crescer, gente. Deixa eu ver se eu acho o onglo legal aqui. Olha a franja. Estou sem filtro agora. Vou partir no meio. Estou com as tranças, né? Aí é o colherzinho que eu fiz há algum tempo. Se inscreve no canal, não esquece. E curte o vídeo logo no início sempre, tá? Para ajudar. Amo vocês. O jardim tem uma energia maravilhosa. Daí por isso que eu vim aqui para cá também, mas... Está muito quente, mas eu amo. Sabe? Uma coisa que eu não tinha conexão com as plantas. E a minha mãe sempre teve. E comecei a ter há pouco tempo isso. Inclusive, já contei para vocês como eu já fui consolada, né? Pela mangueira. Por umas flores que tem ali. Espera aí, gente. Deixa eu ver. Ah, só faltou a água. Daqui a pouco eu vou lá pegar. Vocês acreditam que eu fui passar perfume para falar com vocês? Na verdade, eu sempre acreditei que a gente tem que fazer as coisas por nós. Se arrumar por você. Usar uma roupa. Sabe? Que você se sinta bem. Um perfume. Entendeu? E agora, tinha esquecido de passar a colônia. Então, eu passei por mim, né? Porque, isso tudo influencia no seu emocional, né? E... Em períodos que eu não estava muito bem, eu tive esse insight de... Ai, que lindo, passarinho cantando. Que isso? Se levanta, toma um banho, se arruma. Tudo vai melhorar. Amém? E hoje, eu vou continuar os vídeos sobre o 29 de fevereiro. Antes, eu vou me apresentar. Eu sou Melissa. Eu sou autora de seis livros, seis obras publicadas, incluindo ficção, romance, dramas, contos, né? E o último foi o 29 de fevereiro e outros contos. Tem um conto principal, que é o 29 de fevereiro e os outros contos. Está me vindo muito à mente, eu, na Biblioteca Nacional, com os meus pais, em 2010. Levando a cópia, né? De umas obras minhas para registrar. Foi o primeiro movimento, assim... De buscar uma documentação, entendeu? De me reconhecer como escritora. Apoiada pelo meu pai, pela minha mãe. Eles sempre, em relação a isso, sempre tiveram muito orgulho, muito apoio da parte deles. Muito reconhecimento, entendeu? Isso me deixa imensamente feliz. Porque eu acredito que a maioria das pessoas passa por uma luta, né? Com a família de origem. Quando tem um dom de não aceitação, sabe? E, assim... Pode ser que eu sofra isso, né? Mas não vem dos meus pais. Não... Nunca veio. E... Dá-se a memória que eu estava tendo agora. De quando eu levei o... Fiz as cópias para registrar, né? E daí, logo que eu entreguei... A chefe lá da Biblioteca Nacional... Ela já imediatamente começou a ler. Ela pegou um dos contos. Que ainda não foi publicado, inclusive. E o que é mais legal desse conto... É que ele tem uma pegada cômica. Que eu... Assim... Comecei a trabalhar mais recentemente. E no 29 de fevereiro tem algum... Deixa eu ver... Tem alguns com essa pegada cômica... Que vai ser... Dona de casa... E aniversário de morte... Dona de casa... Aniversário de morte... É... A maioria... Eu escrevi de uma forma assim... Mais romântica... Melancólica... Sofrida... Então... Eu queria mudar. Porque câncer... Você sabe... É só oferecer... Uma coisa para as pessoas. Eu queria... E eu gosto de comédia. Entendeu? E daí eu pedi para Deus... E as coisas... É... Quando eu esqueci... Elas simplesmente começaram a acontecer. Entendeu? Entendeu? Poder sentar na frente do computador... E escrever. Começar. Mas foi bem aos poucos. Tem um livro meu... Que ainda não é publicado. Que ele... É mistura de drama com comédia. Ele não é só comédia. Ele tem bem um drama ali dentro também. Mas tem essa pegada cômica. E ela leu esse conto... Que tem bastante de comédia. E ela adorou. Daí eu fiquei muito feliz. E eu gosto muito desse conto. Não sei por que eu estou segurando ele. Sabe... Às vezes a gente dá a impressão que você segura a melhor parte por último. Mas eu gosto de todos os livros dos seis. É... A lenda ele é tão maravilhoso que merece uma continuação. Eu... Eu sou assim. Ai... Nem me apresentei ainda. Deixa eu me apresentar. Eu sou Melissa. É chato fazer tudo de novo. Mas... Às vezes tem alguém aqui que não me conhece ainda. Que caiu de paraquedas aqui. Do que ela está falando? Eu sou escritora. Então hoje eu vou estar falando da publicação do meu sexto livro. Cara... Foi uma guerra. Foi muito difícil. Tudo na minha vida foi muito difícil. Né? E... Eu acho que as pessoas julgam que... Que tudo na minha vida foi muito fácil. Mas não. Tudo foi muito difícil. Enfim. E... Foi um custo mesmo. Mas... Parece que abriu. É quando abre... Jorra. Sabe? Amém. Glórias a Deus. Então eu sou escritora. Sou autista. Super dotada. Então... É muita vazão. É muito fluxo. De criatividade. Entendeu? É incontrolável. E... Inclusive... Eu já... Penso... Talvez até já tenha começado também. Mas tem muitas ideias de escrever sobre a minha profissão. Sobre... Sobre... A escritora. Sobre a contadora. Eu tenho um conto que é... Que foi quando eu lancei a Volta do Filho e outros contos sobre uma contadora de histórias. Que é uma ficção. Ah... É a menina Faísca. Ah... É tão fofo, gente. A menina Faísca. Eles contam histórias como antigamente. Eles fazem roda. E a menina Faísca é aquela... É... Eles ficam o dia inteiro esperando por aquele momento. Pra que a menina Faísca apareça e conte a sua história. Porque eles não tem TV. Eles... Enfim, né? Eles não... Não tem celular. E... Aquele é o momento de diversão deles. E... É... E depois que ela se vai... Se vai... É como se eles ficassem o dia inteiro. No outro dia com ela. Com aquela história. Entendeu? É muito bonito esse conto. É... Pera aí que eu vou ter que pegar uma garrafa de água. Eu sou mãe da Poliana. Falei. Sou cristã também. Vou tirar uma palavrinha. Que Deus quiser dar. É... Salmos 25, 7. Não te lembres dos meus pecados da mocidade. Nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim. Segundo a tua misericórdia. Por causa da tua bondade. Ela veio tomar da minha água. Ó Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça. Ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia. E verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos por causa do teu nome, Senhor. Perdoa a minha iniquidade que é grande. Aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele tirará os meus pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia as minhas tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e tem por mim um ódio mortal. Guarda a minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Que a sinceridade e a retidão me preservem, porque em ti espero. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Amém. Não tem nada que dizer. Perfeito, amém. Hoje eu vou estar falando sobre o lançamento do 29 de fevereiro. Mas eu queria falar antes que ano passado... Eu vou aguentar essa franja. Calma. Calma. O meu cabelo é enrolado, então ele pega qualquer coisa que eu faço. Ai não escorre. Parece mais roxinho, né? Esse fofo aqui, né? Que eu não publiquei no dia 29, porque eu queria ficar a moedinha no dia 29. Pensando sobre esse ano de sexto, que eu acho que é um ano mais forte. Eu disse que é o ano da espada do Senhor, né? Que muita coisa... Deus vai escolher por nós. Vai cortar algumas coisas. Vai trazer porções pra nós também. Que a espada também corta porções e traz pra nós, né? O que é bom e tira o que não é bom, né? Deixa eu ver. O que é bom e tira o que é bom. O que é bom e tira o que é bom e tira o que é bom. A lenda... O sansei, sou terceira geração, isso significa que o meu avô era japonês, Nihundin, né? Que é... Nascido no Japão com sangue japonês, porque lá tem essas duas exigências. Tem que ter o sangue e tem que nascer lá. Eu acho que o Brasil, ele acata um ou outro, né? Não é tão exigente assim, o Japão é mais exigente. E... Olha, minha filha levou a garrafa pra lá. Meu Deus. Daí eu quero lembrar um pouco... Ai, já são seis. Sabe o que eu notei? Quando eu... Porque eu fiz um vídeo pra TVNK, né? Dessa vez eu que gravei, né? No céu que foi diferente. Na verdade, eu já tinha feito uns vídeos pra eles. Eles ajudando em alguns... Tem um quadro deles, que é contando histórias de pessoas. Daí no que eu fui fazer o vídeo, eu reparei. Porque eu quis pegar os meus livros, né? Ah, eu não tava com o 29 de fevereiro ainda. Daí eu falei, ai, como que eu vou fazer? Não vai dar pra mostrar, mas eu vou pegar os que eu tenho aí à mão, né? Porque não tinha chegado ainda. Nossa, chegou, tipo... Alguns dias antes do lançamento. Ele geralmente chega bem antes. É que eu achei que atrasou, né? A chegada do livro. Pelo cálculo que tinham me dado. Demorou, tipo... Uns sete dias a mais. E... E daí... Só que o legal é que quando eu peguei os meus livros... É pra gravar, né? Pro TV Nikkei. Pra anunciar o lançamento. Para fazer o convite, né? Eu reparei lá. Olha, já tem uma pilha. Né? De livros. Que legal. Que já dá, assim, sei lá. Talvez uns dois meses de leitura. Três meses. Pra quem é mais lento, talvez até um ano. Né? Às vezes a pessoa é lenta, igual... Eu ando lendo mais lentamente. Mas, às vezes, não é porque você é lento. Mas, porque você quer... Pensar melhor sobre os trechos. Degustar melhor. Né? Às vezes é isso. Então... Foram cinco lançamentos na Associação Nipo Brasileira. E um no Shopping Campo Grande. Que foi o penúltimo agora. O... As Cinco Estrelas. As Cinco Estrelas também no azul, né? Coincidência. Esse meu ano azul. Turquesa. É... É no Shopping. É um sonho meu. Né? Que eu realizei. Mas, daí, tô aqui pra contar. Eu sempre sou bem sincera. Então, dizer pra vocês alguns pontos que eu não gostei. A gente faz o lançamento, mas o combinado é que o livro fique a exposição ali pra vender, né? Depois do lançamento. Só que eu fiz o lançamento, ele ficou ali. Coloca uma mesa, né? Coloca o livro assim, com preço, né? Tem a parte que é cobrada da livraria, né? Só que depois, eles não colocaram, não deixaram no livro ali, a amostra pra vender. Eles deixaram escondido no caixa, entendeu? E daí eu tive que cobrar. E eu fiz um vídeo aqui falando pra vocês, né? É muito chato ter que cobrar, sabe? Se é algo que tava combinado. Se é algo que foi prometido. É... Chega a ser um pouco desonesto. Chega a ser... É desonroso, né? É uma palavra que eu aprendi, né? Honra e desonra. É desonroso. Você ter que pedir, você ter que cobrar. É desonroso. É... Enfim, é desonroso, né? Então, dessa parte, eu não gostei, né? E daí também achei que... Que era não compensado. É... Talvez, está me vindo na mente que eu sou um pouco idealista, mas eu acho isso muito necessário. Por exemplo, é... Ter esse apoio forte às pessoas que são daqui, entendeu? Aos artistas do Mato Grosso do Sul, já que eu sou daqui, da minha cidade. Mas não existe isso, né? Daí sim, tem várias placas, tem vários livros de pessoas, sabe? Que não tem nada a ver com o Estado, que não tem nada a ver com a cidade. E ficam ali por anos, né? E daí quando surge alguém de dentro... Mas é o que Jesus já dizia, né? Só que ele dizia sobre os profetas, né? Não serão reconhecidos na sua terra. É... Simplesmente são escondidos, abafados, Como se fosse... Sei lá, algo vergonhoso, né? De se mostrar. Então, eu fiquei bem decepcionada em relação a isso. E hoje tomo coragem de dizer. Mas isso é um comportamento brasileiro. É... Por exemplo, lá no Japão, quando você vai ao cinema, acho que eu já falei isso aqui. A maioria dos filmes são japoneses. Não são estrangeiros quando você vai ao cinema aqui. O apoio ao que é nacional, ao que é de dentro, é muito grande, entendeu? É... A gente sempre tem a impressão que a gente... Por exemplo, se vem alguém de fora, um inglês, um estadunidense, a gente é obrigado a falar inglês. Não. Ele é que é obrigado a tentar se virar a falar português conosco. Porque se a gente vai pra fora, ninguém vai tentar falar o português conosco. Pode ter certeza. A gente é que vai ter que se virar. Então, a gente sempre vem com essa mentalidade, infelizmente, de inferioridade, sabe? É... De... De estravo mesmo, sabe? O início tinha escolhido uma data, não lembro, acho que era dia 2 de fevereiro. Depois eu achei que ia ficar muito próximo, porque o livro não tinha chegado ainda. Daí eu troquei pro dia 6, né? De fevereiro. E achei que era também dia 6, ia dar mais um tempo, e ainda era o sexto livro. E parecia que, enfim, fazia... Tinha mais correlação. Eu não sei. Eu acredito, assim, nos números, na força dos números, que eu tenho percebido. É... É muito início, por exemplo, porque a minha vida inteira, a minha mãe disse, era pra você ter nascido no dia 5 de março, mas você não quis. Você quis nascer no Dia Internacional das Mulheres. Você quis nascer no dia 8 de março. Então, eu acho que o... Sempre houve, sabe? Esse significado do número 8. Enfim, o significado matemático das coisas, assim, na minha vida, e conforme o tempo passou, eu desapercebida em relação a isso, mas comecei a perceber melhor, sabe? Como as datas, elas têm realmente um grande significado de Deus falando conosco. infelizmente, é... na... no lançamento da Volta do Filho e outros contos, é... faleceu o... ver o cachorrinho, o urso encarinhoso, né? É... naquela época eu estava orando muito e... porque, assim, cada livro que eu publico é uma grande luta, é uma grande guerra, entendeu? É... é muito difícil, né? Porque não existe apoio nenhum, não existe apoio à mulher, não existe... não existe apoio à arte, à literatura, é... é... eu sei que você está imersa, imerso em... como assim não existe? Nós estamos chegando ao 8 de março, nós estamos chegando a uma data em que é cheio de flores, é... botões, laços, corações, propagandas e todo tipo de homenagens à mulher e eu estou dizendo aqui, dizendo pra vocês, não existe. Isso é... isso é comércio, isso é marketing, isso não é realidade, entendeu? isso eu não vivo, eu nunca vivi e não sei se um dia eu vou... se um dia viverei apoio à mulher. é... é... eu estou aqui pensando o apoio que eu tive, né? é... porque eu quero falar do lançamento pra vocês. é... os apoios que eu tive que foram da rádio FM Morena, que está aí desde o primeiro livro, que tem o Talendo Q, que é muito legal. Uau! Muito bom mesmo. é... e... a... o apoio da Associação Nipo, que é em relação ao lançamento, apareceram na TV Niquei, né? Ah, outro dia eu estava almoçando no restaurante com a minha filha, daí na hora que a gente estava perto de ir embora, passou uma senhora, sabe? japonesa, e ficou olhando pra mim, daí ela falou, ai, você é Melissa? Eu falei, sou, daí eu, qual que é seu nome, né? daí ela falou, o... ela falou, sou a esposa do... e falou o nome do marido dela, nome e sobrenome, não vou falar aqui, né? mas... eu achei o rosto dela conhecido, mas não... mas, pelo que ela falou, ela não me conhece, ela me disse, ah, eu te conheço do impresso, que é o impresso da TV Niquei, né? E... eu fiquei muito feliz. essa sensação de ver alguém que viu sobre o meu trabalho, um impresso, às vezes, dá dois sentimentos em nós. O primeiro é, uau, realmente, isso chegou até as pessoas, né? As pessoas notaram, as pessoas guardaram o meu rosto, enfim, né? e... agora tá me vindo à mente, né? Porque, assim, geralmente, quando eu encontrava alguém que era japonês, a pessoa sempre vinha falar do meu pai. E dessa vez, acho que essa é a primeira vez que a pessoa veio falar de mim. E Deus tá falando muito aqui na minha cabeça, você está construindo a sua trajetória. Parabéns. Só que o outro sentimento é assim, é aquele, aquela sensação de uau. É, eles não sabem a minha história, eles não sabem o que eu estou vivendo, como é tão difícil, como tem sido uma luta, uma guerra material, espiritual e tudo junto com Deus, sabe? E que ele segura na minha mão e diz, vamos, sabe? É. E eu me lembro de sair do restaurante com essa sensação de dupla, assim, de uau, mas eu vejo o tempo, uau, é, 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 é difícil, mas vale a pena, tipo isso, sabe? É difícil, mas vale a pena e vai valer a pena, ainda vai valer a pena, sabe? isso é só o início. E eu ia dizer que, é, eu sinto, assim, o japonês muito unido, porque, sabe o que que eu sinto? Que nas grandes oportunidades da minha vida, parece que eu tive esse apoio justamente japonês, entendeu? É, primeiro que o Japão me acolheu, né, como dekasegue, apesar, apesar, assim, de ter, eu posso fazer vários vídeos, trazendo várias críticas aqui, que eu vi que estavam erradas lá, mas, mesmo assim, estando errado algumas coisas, é infinitamente melhor que aqui. Então, se lá está errado, o que dirá aqui, entendeu? E, 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 e esse apoio que eu encontrei, é, enfim, eu reconheço, né, o quanto, o quanto, eu tenho orgulho, né, de ser descendente japonesa, o quanto, sou feliz por isso, entendeu? quero escrever, porque as cinco estrelas é o único, né, que fala do Japão, mas quero escrever mais histórias sobre isso. o lançamento, né, dessa vez eu estava, eu até falei pra vocês que eu estava mais calma em relação a esse lançamento, estava, uau, eu estava tão tranquila, tão leve, sabe, foi, sem expectativa, sabe, porque eu senti ainda, sinto no meu coração e Deus tem me tranquilizado, faça isso, por mim, por Deus, e por você. Qualquer coisa que você faça, faça por Deus, e por você mesmo, sabe, sem, sem esperar reconhecimento, sem esperar, não que você ore, ore sim, pra que você tenha, pra que você colhe os frutos, mas, é, dá uma tranquilidade, uma leveza, tão grande, quando você vai cumprindo a sua missão e começa a cumprir, sem angústia, sem expectativa, entende? É, claro, buscando apenas respeito, né, eu quero falar sobre as pessoas que foram, né, e que são as mesmas pessoas que vieram lá desde o primeiro lançamento. E assim, algumas pessoas foram, que não foram dessa vez, tipo, como se elas, é, vamos dizer que eu sou um trem, né, que a publicação dos meus livros seja um trem, que elas entram no trem e descem, né, mas, essas que foram as mesmas que estão desde o início da minha viagem como escritor, entendeu? Que outras já entraram e desceram, né, e, mas foi uma pessoa nova, né, uma amiga de infância, e eu fiquei muito, muito feliz com isso, né, o mais estranho é que Deus, às vezes Deus, Ele me revela algumas coisas, tá, tá, eu já vou, olha a coisa mais linda, gente, eu olho pra ela, uau, e, ah, às vezes Deus me revela algumas coisas, mas mesmo assim, você não sabe se, se Ele, se tá falando algo, como dizem, na carne ou no espírito, né, então você precisa esperar um pouco pra ver se as coisas se confirmam, mas eu tinha me falado que nesse meu lançamento iria uma pessoa nova, só que Ele ainda me revelou quem seria também e nunca ia adivinhar, enfim, fiquei feliz por isso. É claro que nesse lançamento a história continua sendo a mãe e a filha, né, e sabe o que eu vejo? como se fosse correndo assim a história naquele retangulozinho assim, é, é, e a história vai correndo como se fosse a manivela assim, e fica muito nítido mostrando o crescimento, crescimento da Poliana nesses lançamentos dela correndo pra lá e pra cá brincando. quando eu lancei o primeiro livro, a lenda, ela tinha um ano, ela não tinha dois ainda, foi em, é, eu lancei em 2021, em março, ah, o primeiro livro foi no meu aniversário, dia 8 de março, uhum, e, ela tinha um ano e, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, ela tinha um ano e quatro meses, olha que fofo, ela tinha, ela recém andava, que ela começou a andar com um ano e dois meses, então, ela andava ainda com a perna assim, meio aberta, meio aberta, sabe, é, é, ai, que fofo, é uma história muito linda, sigo vendendo os livros, né, é, se por acaso você não comprou, não comprou, quer comprar, vem o dia da mulher, dia 8 de março, você quer presentear sua mãe, sua irmã, suas irmãs, tias, é, não sei, é, avós, é, amigas, né, alguém do seu trabalho, enfim, me chame, né, é, para, para que você possa ter acesso ao livro, tá bom? É, vamos falar um pouco de valores, né, de reais mesmo, de dinheiro, é, nossa, ela vem pegar minha outra garrafinha, pega lá sua garrafa, deixa eu aqui abrir na minha agenda, dia 29, não, 29 não, já assistiu o vídeo do 29 de fevereiro, se instalar, que foi ontem, ah, foi dia 6 de janeiro, ah, não, foi dia 6 de janeiro, 6 de fevereiro, ah, está faltando falar de uma pessoa muito importante aqui, que eu esqueci, a minha cachorrinha Cacau, gente, é, de manhã, eu fui visitar ela, e aí, eu pedi para entrar e abraçar ela, eu sei que eu não podia levar ela ao lançamento, né, mas eu falei assim, ela vai fazer parte do meu dia, que eu nunca vou me esquecer, sabe, eu quero, eu quero incluir, sabe, aqueles que fazem parte da minha história, que me amam incondicionalmente, que tem esse aspecto inocente, sabe, essa, essa devoção, essa, essa confiabilidade, eu confio nela, ela confia em mim, sabe, e eu sei que eu sou única, inesquecível para ela, ela para mim, aquele dia, aquela manhã, né, do dia 6 de fevereiro, dia do lançamento, é, eu fiz essa visita para ela, e daí, eu tinha que falar aqui sobre ela também, que é, uau, de extremo importante, é, eu vou fazer um agradecimento, assim, rápido, né, para todos envolvidos no lançamento, que é a Editora Life, a, o Walter, né, a TVNK, o Bernardo, mas tem outras pessoas também, né, da TVNK, a toda a equipe, muito obrigada, a Rádio FM Morena, né, falei com a Vivian, ela me ligou, nossa, aquele dia, fiquei tão feliz, é, o Fabiano Arruda, e, mas tem outras pessoas também da equipe, né, que eles, eles pegam os trechos do livro, e fazem as vozes, uau, é muito lindo, as pessoas que foram ao lançamento, é, dessa vez, quem chegou primeiro, é, a Marilé Aracá, que é, ao Itamar, é, nosso amigo, né, é, vindo desde, é sempre ele que chega primeiro, é, 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 o Henrique, é, tia Solene, é, tia Solene, minha madrinha de batismo, né, e, um dos primeiros encontros, espirituais que eu tive, foi naquele dia de batismo, com o Espírito Santo, com Deus, e, é, eu sempre falo sobre isso, porque, pra mim, foi inesquecível, aquele dia, a presença de Deus, ali, naquele lugar, na, na minha vida, assim, eu não gosto de falar o nome das pessoas, porque, meu Deus, você esqueceu o nome, é duro, né, calma, e eu, que ando tendo esquecimento, ah, o Paulo, né, Paz, que foi meu professor, mas que ainda é, né, de certa forma, meu professor, né, porque ele tem muito conhecimento, né, sobre arte, enfim, e, agradeço, muito mesmo, né, pela presença dele, é, ai, meu Deus, ai, claro, eu já falei da Apoliana, né, mas eu preciso falar de novo, nossa, agradeço imensamente a Apoliana, agradeço imensamente, e agradeço imensamente a Deus, por, pela força, né, é, peraí, eu falei que eu ia falar, não falei ainda do preço, o livro, ele custa 70 reais, né, é, e, é, eu faço mais ou menos um cálculo, né, segundo, é, o que foi gasto, né, na, na edição, né, é, e como o livro, ele, tem quase 200 páginas, e como é feita uma tiragem pequena, porque, ainda sou uma pessoa pequena, né, eu digo assim, é, o meu poder aquisitivo é pequeno, é, como eu disse, essa questão da, apoio, né, ao artista, a mulher, é uma coisa que, eu não alcancei isso ainda, né, não, né, não tenho, então, é, então, tudo isso, conta para chegar a esse valor, que é o valor que é viável para mim, 70 reais, né, por, por cada livro, é, é, é uma luta também, e é uma guerra interna, e até espiritual, de orar para Deus, é, e faça isso pelo seu também, pela valorização do seu trabalho, entende? Porque, eu sempre venho trazer para vocês aqui, é, sobre o primeiro mundo e terceiro mundo, porque eu estive nos dois, estou hoje no terceiro mundo, e assim, você vê que as pessoas, é, é, trabalham lá no Japão, e aqui também trabalham, só que, a questão é que, quando chega no final do mês, o resultado é totalmente diferente, porque, justamente por causa dessa, desvalorização da vida, desvalorização do seu trabalho, então, é uma coisa que eu quero lutar, contra, a desvalorização, ou, na verdade, lutar pela valorização, é, é, do meu trabalho, de mim, como mulher, como artista, como profissional, entendeu? Lutar, pelo fato de que, essa é a minha profissão, de que, esse é o meu trabalho, não é um hobby, e, e também, talvez, haja uma sensação, por exemplo, fiz o primeiro livro, né, é, talvez, houvesse uma sensação, de que era, era uma diversão ali, ai, todo mundo diz, que quer plantar uma árvore, ter um filho, e, lançaram um livro, publicaram um livro, só que, não era uma diversão, era início, de uma trajetória, era algo, que já estava previsto, desde a minha infância, mas, que parece, que, estava, é, é, fechado, por um tempo, entendeu? Mas, que eu vinha, cutucando, tentando, esperando, a oportunidade, eu sei, que você também está, só que, assim, ser escritor, não é sobre, publicar livros, é sobre, escrever livros, então, se por isso, que eu não me considero, escritora, desde 2021, eu me considero, escritora, desde que eu comecei, a escrever livros, e, mais ainda, comecei, a me considerar, uma escritora, é, que esse processo, de formação, é, de mim, como, como escritora, desde os quatro anos, desde que, é, as minhas ideias, começaram, é, como assim, você falar, eu sou boleira, agora, eu faço bolos, para vender, você começa, a considerar, que você é boleira, quando o bolo, está pronto, ou quando você, vai lá, e acende, o forno, o meu forno, foi aceso, aos quatro anos, quando eu comecei, a ter ideias, elas fervilharem, aqui na minha mente, só que eu ainda, não sabia escrever, entendeu? É, então, assim, é, eu, eu sinto assim, desde o primeiro livro, até o sexto, há uma ideia, de que, uma hora, ela vai parar, quando ela vai parar, isso é fogo de palha, né, isso é vaidade, isso é, é, paixão, isso é, desejo, isso é, carnal, isso é, é, vaidade, sabe, isso é fútil, isso é aparência, não é nada disso, isso é essência, isso é quem eu sou, meu forno foi aceso, aos quatro anos de idade, é que você não é Deus, para saber da minha história, e as pessoas, claro, não, sabe, é, elas não tem como saber, da sua também, quando o seu forno, foi aceso, você entende, que o seu forno, está aceso, por algumas coisas, e as vezes as pessoas, não sabem, do grande talento, que você tem, só que as vezes, a gente se sente magoado, chateado sim, pela incompreensão, mas muitas vezes, Deus tem me falado, não se sinta, não tem como as pessoas, adivinharem, não tem como as pessoas, saberem, se você não esclarecer, então, por isso que eu sempre gosto, de falar, até porque você pode, passar por coisas semelhantes, e pode aprender, muito aqui comigo, então, a questão do valor, valorização, sabe, não vender, o livro, é um preço, que eu sairei, sairei prejudicada, porque prejudicada, eu já estou, não posso ficar, mais prejudicada, entendeu, prejudicada, já estou, por quê, porque eu estou, num país de terceiro mundo, porque eu sou mãe solo, entendeu, porque não existe apoio, a mulher, a não ser, esse marketing, que é fantasmagórico, que não é um apoio, não é real, estou dizendo para vocês, que eu tenho seis livros publicados, não existe, é irreal, é marketing apenas, entendeu, mas ainda quero escrever, sobre isso, e sobre outras coisas, parece que existe apoio, mas são apenas marketing, entendeu, apenas comércio, apenas comercial, são ideias muito bonitas, mas de aparência, para alimentar o monstro da aparência, então sim, bater o pé, sabe, é manter-se, em dignidade, acreditar no seu valor, acreditar no valor, do seu trabalho, do seu esforço, entendeu, entendeu, é, eu fui questionada algumas vezes, sobre o valor do livro, né, e daí, é, uma das, olha só, no dia que eu fui questionada, num certo dia, não foi só uma pessoa não, sabe, porque esse é um pensamento, é, de terceiro mundo, sabe, a desvalorização da literatura, da arte, é um pensamento, que ele, corre aqui, como se fosse um fantasma mesmo, é um pensamento, que não corre lá fora, entendeu, é, e mais uma vez, quando essa afirmação, se inseriu, de fora, para mim, tipo, será que não está muito caro o seu livro, será que não está acessível, daí está, eu, geralmente eu fico quieta, eu não gosto de debater essas coisas não, mas, eu, eu fiquei quieta, e daí eu fui, sentei com um grupo de pessoas, e a gente estava fazendo, os trabalhos manuais, daí, do nada, uma pessoa apareceu, e falou assim, olha Deus falando através da boca dessa mulher, essa mulher falou assim, menina, vocês não acreditam, o quanto as agendas estão caríssimas, não existe, eu fui procurar, não existe uma agenda, é, menos de 30 reais, realmente eu fui procurar, as agendas estão, em média, de 60, 70 reais, ai, desculpa, eu tive que vir aqui para dentro, porque o celular esquentou muito, né, então, gente, é, a pessoa falou assim, ah, vocês viram o preço, é, das agendas, né, não tem nenhuma, por menos de 30 reais, e, imagino que 30 reais, deva ser aquelas mais, bem simples, né, e agenda, agenda é o que, né, é para você preencher, não tem nada dentro, peraí, uma das características do artista é ser, é, revolucionário, né, se buscar por liberdade, buscar por expressão, né, então, assim, tudo isso eu quero colocar aqui, no 29 de fevereiro, essa minha luta, né, que, é ferrinha, é muito difícil, entendeu, é, então, a busca por valorização, a busca por espaço, a busca por espaço, né, é muito difícil, eu falei para vocês, que, um dos meus sonhos, era publicar lá, no shopping, na livraria do shopping, que eu consegui, mas, que, infelizmente, não foi tão bonito assim, pelo fato de, não ter esse apoio declarado, de, de ser algo um pouco escondido, depois que, faz apenas aquele lançamento, mas, depois, esconde o livro, sabe, no caixa, e você tem que ficar cobrando, e, é algo, extremamente chato, e que eu acho desnecessário, é, então, por essa desonra, né, eu achei que, não seria bom de, que isso fosse repetido, assim, na minha trajetória, na minha história, não que, futuramente, eu não possa fazer, novamente, outra livraria, e, talvez, o resultado seja diferente, depende da pessoa, que está ali, coordenando, e se, realmente, tem esse despertar, do apoio, ao que é de dentro, apoio, as mulheres, enfim, é, geralmente, eu não sei, se isso acontece com você, mas, acontece comigo, sempre, que eu vou, é, finalizar, a, a, a publicação, a divulgação, o, o público ter acesso ao trabalho, é a finalização, ali, daquele, de um longo trabalho, por isso, eu preciso, valorizar isso, entendeu, é, é, peraí, porque eu vou entrar em assuntos, agora, um pouco, traumatizantes, para mim, deu branco, agora, eu falei do valor, né, eu falei, é, do, é, da, da falsa compreensão do trabalho, como hobby, da expectativa de, de ser algo fugaz, e agora, eu quero falar do espaço, uau, isso é, tão sagrado, isso é, tão importante, tira as sandálias, Moisés, para falar comigo, é, o dom que Deus te deu, é algo, sagrado, entendeu, sagrado, eu tenho um conto, que se chama, cômodos, e que, teve uma pessoa, até que elogiou, não sei se eu posso falar o nome, então, eu não vou falar, é, e, um amigo meu, e, e esse conto, ele fala muito sobre a escritora, sobre a Melissa, sobre, sabe, aquilo que tem muito valor para mim, e, nesse, nesse conto, que eu lancei, é, com, a volta do filho e outros contos, né, que a volta do filho foi uma homenagem para meu pai, eu sempre falo para o personagem que está ali junto comigo na história, não mexa nos meus livros, não mexa nos meus livros, acho que tem duas coisas que são, sabe aquela coisa que você fala, eu viro um leão, não mexe com os meus livros, não mexe com a minha filha, e Deus tem trabalhado essa questão da valorização, às vezes, nós temos na sociedade essa, essa disseminação, sim, da valorização da pessoa humana, da vida, mas, quando você vai para o aspecto real, para a vivência, para o tal do que eu disse, que é o silêncio perturbador, porque não existe só o silêncio perturbador, existe o silêncio animador, que você sente a presença do Espírito Santo, aquele que te anima, que te fortalece, que te dá força, como mulher, né, eu quero falar da mulher, porque eu sou mulher, porque eu nasci no dia 8 de março, e porque dia 8 de março, será dia internacional das mulheres novamente, e eu venho buscando esse espaço, né, e, e às vezes, você está em alguns espaços, em que fazem essa política da valorização humana, da valorização da vida, da valorização da mulher, e que até entram nesse marketing do dia 8 de março, com fotos bonitas, propagandas, eventos, e nessa, porque eu quero falar muito disso, porque isso vai ficar gravado pra sempre, e isso está na minha história literária, na minha guerra literária, guerra artística, guerra junto com Deus, entendeu, e toda vez que eu vou lançar um livro, geralmente, alguma coisa, difícil acontece, é um tempo difícil, é um tempo de perseguição, isso acontece que muitas pessoas, o inimigo começa a cercar, e dessa vez, foi tão tranquilo, eu estava tranquila, foi tudo tranquilo, mas, gente, passou, o lançamento, passou um tempo, daí eu comecei assim, pensar, né, bom, eu tenho que, vender, né, os livros, então, vender pra uma pessoa, mostrar pra outra, nem todo mundo se interessa, na verdade, as minhas vendas são muito poucas ainda, entendeu, as pessoas, a maioria não se interessam por livros, entendeu, infelizmente, mas isso vai mudar, também, a partir de mim, nessa minha trajetória, um dia, eu vou vir aqui, talvez até ao vivo, muitas pessoas, para assistir e dizer, olha, isso mudou na minha vida, e, a seta de satanás, para mim, veio depois da publicação dessa vez, porque, eu tenho um conto nesse livro, que, justamente, se chama, Vampira, que vem falar sobre, essa perseguição, de satanás, sobre, as vidas, e daí, é como se, ele dissesse assim, ha, 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 você, acha, que você, já sabe, de tudo sobre mim, mas você não sabe, eu vou te pegar, de surpresa, você acha, que, ah, foi tudo bem, dessa vez, não aconteceu nada, nossa, graças a Deus, né, daí, eu pensei, se eu não aconteceu nada, porque, eu orei, eu orei, eu orei, tanto, sabe, mas, ele falou, vou te pegar, de surpresa, de surpresa, eu vou te dar, uma rasteira, onde, você não espera, com a pessoa, que você não espera, do jeito, que você não espera, num tempo, que você fala assim, agora, não vai acontecer, mais nada, tá, tudo bem, graças a Deus, aí, é que eu venho, eu te derrubo, eu te derrubo, como é que fala, aquele negócio, com luva de pelica, né, é, isso foi tão triste, tão triste, pra mim, que foi mais triste, do que a morte, do meu cachorro, mais triste, do que a morte, do meu ursinho carinhoso, porque a decepção, ela é mais triste, do que a morte, ela é pior, do que o luto, entendeu, porque eu sei, que nós estamos, separados, apenas de corpo, e que existe, um imenso amor, entre mim, e os meus cachorros, que estão no céu, mas nessa situação, é uma situação, de mentira, de engano, uma situação, sabe, que eu me senti, diminuída, sabe, eu estava, frequentando um lugar, que pregava, a valorização, da vida humana, a valorização, da mulher, eu estava ali, sem citar nome, sem dizer nada, mas, querendo, mas, querendo mostrar, para você, a trajetória, sobre o lançamento, do meu livro, eu estava ali, buscando um espaço, como mulher, como uma pessoa, eu sempre digo, a verdade aqui, frágil, economicamente frágil, que ainda está, tentando se levantar, de algumas dores, de alguns traumas, de algumas coisas, buscando, como se diz hoje, empoderamento, e que, um tempo atrás, foi pregado, muito isso, não só, no espaço, onde eu estava, buscando, a minha independência, a cura, e sim, existem vários lugares, assim, talvez, até você frequente, um lugar, que você esteja, buscando cura, independência, e, sabe, saúde, isso é saúde, buscando saúde, entende? e aí, é difícil, é difícil, vir aqui, abrir o coração, e falar, mas, Deus me pede, que eu fale, então, eu quero falar, é muito difícil, ser mãe solo, é muito difícil, ser escritora, enfim, tudo, que eu, não escolhi, mas, que aconteceu, entendeu? mas, é, mas, que eu acredito, que Deus, é, planejou, tudo isso, para que, eu possa fazer, mais lutas, pela mulher, pelas mães solos, pelos artistas, enfim, pelas pessoas, que passam por isso, está me vindo, muito a mente, uma coisa, mas, talvez, é algo do qual, eu, 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 talvez, é algo do qual, eu, tenho vergonha, mas, é que Deus, ele trabalha, por imagens, e vai mostrando, uma coisa, na minha cabeça, ele fala, fala isso, é, aonde, eu vou com a minha filha, e, eu, não quero, que esse vídeo, fique sensacionalista, mas, você entende, que, para mim, eu, preciso fechar, esse ciclo, do 29 de fevereiro, para partir, para um próximo, entendeu, para que a minha história, continue, e, não quero deixar, nada aberto, quero, que vocês conheçam, o que é, ser escritura, e o que é, ser mulher, não, que vocês conheçam, esses, essas, essas, fotos, feitas em Photoshop, sobre o 8 de março, não é, sobre, sobre empoderamento, entendeu, e, onde eu vou com a minha filha, eu, geralmente, eu levo, aquelas sacolas, recicláveis, que a gente, geralmente, leva, para o supermercado, para não pegar sacolinha, mas, que, acabou, virando, para mim, quase, como um uniforme, onde eu vou, eu levo, porque, lá, eu levo, troca de roupa, da minha filha, né, agora, eu, estou tentando, desfraudar ela, então, mas, sempre, levava fralda, uma blusa de frio, enfim, uma garrafa de água, se eu achasse, uma bolachinha, e, fora, que, às vezes, se eu tenho que comprar alguma coisa, daí, vai enchendo aquilo lá, e, às vezes, fica pesado, por isso, que, às vezes, eu tenho dores, porque, às vezes, ela pede colo, também, né, mesmo ela tendo 4 anos, né, e, e, daí, geralmente, depois que eu publico o livro, eu, eu sempre falo, pra mim, assim, quando você sai, antes de eu sair, ele sempre fala, pra mim, deixa, pelo menos, um ou dois livros, dentro da sacola, e, tenta vender os livros, e, eu sempre, tô vindo aqui, falar, pra vocês, que eu sou autista, né, é muito difícil, é muito difícil, falar com as pessoas, abordar as pessoas, e, geralmente, só vendo, pra quem eu conheço, né, é, igual, é, na vez que eu vi, a moça, que eu falei ontem, né, no vídeo, se vocês forem assistir, eu vi uma moça, lendo um livro, e eu fiquei, tanto que eu, queria dizer pra ela, ah, eu tenho um livro, né, mas, nossa, não, é muito difícil, sabe, e, e, e aí, começa essa luta de tentar vender os livros, nisso tem as minhas lutas com a minha filha, as minhas lutas materiais internas, que, e, no meio de tudo isso, é sempre, estou escrevendo um milhão de livros, sabe, estou, orando muito, e, uma coisa que eu não tava fazendo, e agora eu tô fazendo mais, é, jejuando, e, parece que quando você jejua, a luta é muito maior, mas, enfim, eu até achei que o diabo tinha me afastado desse meu orçamento, porque eu estava jejuando muito, mas não, ele realmente deixou eu passar para me dar um arrasteiro, entendeu, porque quando você já tá esperando, você fica meio de prontidão, agora quando passa aquele termo, como fala aquela data, aí você, aí ele vem, entende, e é sempre de quem você menos espera, entendeu, é, e daí naquele dia, eu, cara, é tanta coisa, é tanta coisa, é tanta coisa, que seria impossível de eu falar em pouco tempo para vocês, naquele dia, eu, eu ofereci os dois livros que eu tinha dentro da minha sacola, é, já tinham me falado que o meu livro era muito caro, e depois Deus usou a boca de uma mulher, para dizer que as simples agendas, elas estavam a partir de 30 reais, entendeu, então Deus me falou, não se sinta mal, valoriza o seu trabalho, não, naquele dia não, isso aí foi depois, né, que eu já contei para vocês, naquele dia, eu tinha duas, dois livros, né, quando eu cheguei no ambiente, eu pensei, vou mostrar o livro, e tinha uma pessoa que eu tinha convidado, e a pessoa não foi, mas eu, eu fiquei relutando, mas eu pensei, vou mostrar, e, eu falei, aqui meu livro, deixei, só que eu estava um pouco atrasada, é, para um curso, que justamente, na verdade, acho que desde que eu comecei a entrar naquele lugar, naquele espaço, né, eu acho que a gente está sempre procurando por um espaço, entendeu, um espaço que te acolha, um espaço, que te dê, talvez, a saúde que, que, que não te deram, que você não encontrou ainda, mas, é, é, naquela política de empoderamento, de fortalecer o fraco, e fazendo o curso ali, é, então, mostrei, entreguei o livro, e fui para o curso, depois, é, é, olha, eu esperei um pouquinho, daí, eu voltei, eu acho que a hora que deu, a hora do lanche, né, alguma coisa assim, daí, eu voltei, daí, Deus falou assim, na minha cabeça, assim, vai lá, fala o valor, né, pergunta que dia que a pessoa quer pagar, porque, é, eu geralmente vendo para pessoas conhecidas, e pessoas em que eu confio, né, que, e, muitas vezes a pessoa não tem dinheiro na hora, e ela paga depois, e daí, eu voltei lá, onde a pessoa estava na sala, e falei, né, o livro é 70 reais, e daí, a pessoa olhou para mim, e falou, ah, tá bom, e daí, eu falei assim, olha, eu tenho outro aqui, é, a sua amiga vai querer, da pessoa me disse, ah, não, é, a gente vai dividir, daí, eu falei, ah, tá bom, daí, eu fui, eu acho que é na sacola, peguei, o outro livro, pensei, então, eu vou oferecer para, para as outras pessoas que estão ali, mostrei o livro, uma das minhas colegas disse assim, ah, eu quero muito, só que agora não vai dar, porque eu gastei muito, falei, tá bom, então, depois você me avisa, eu falei, mas se você quiser, pode pagar depois, e daí, a pessoa que estava do meu lado, falou, ah, pode pagar depois, então, eu vou ficar com ele, e essa pessoa, que estava sentada do meu lado, eu não conhecia direito ainda, mas, é, me soava confiável, então, eu vendi, né, e essa primeira pessoa que eu vendi, né, que voltei lá, na salinha, e a pessoa me falou, não, nós vamos dividir o valor, dividir o valor com uma amiga, é, foi essa pessoa que me deu a rasteira, né, é, eu não estou aqui para apontar ninguém, mas eu estou aqui para mostrar para vocês, as dificuldades, que eu passo, que nós passamos, né, que talvez, muitas mulheres passem por isso, e, enfim, porque tem muita coisa envolvida nisso, entendeu, inclusive a aparência, e, o que eu quero dizer é o seguinte, essa pessoa, eu conhecia mais tempo, e, e, e me soava tão verdadeira, me soava tão, tão confiável, entendeu, e, por causa de algumas coisas, informações que eu tinha da pessoa, eu achava a pessoa muito confiável, e daí, passado uns dias, eu falei com as duas, e, porque assim, eu sempre pergunto, para que dia você quer o pagamento, né, e, e, e a, a pessoa que eu menos conhecia, né, me disse, ai, semana que vem, e a outra, né, que me deu a rasteira, nossa, eu fiquei, ainda estou, né, é, mas não é só isso, entende, porque, é, passaram duas semanas, né, que a pessoa ficou com o livro, e, é, eu não aceitei a devolução, eu informei que eu não ia aceitar a devolução, entendeu, é, ainda mais porque a pessoa mentiu, para mim, a pessoa, é, no lugar onde eu frequentava, onde eu ia, a pessoa disse, que eu, como se eu tivesse, que eu quis dar um golpe nela, entende, que eu fingi que era um presente, mas depois, depois cobrei o livro, é, me difamou, entendeu, isso foi, o fim para mim, entendeu, e daí, é, enquanto eu estava ali na atividade, na atividade de empoderamento, de valorização da minha pessoa humana, toda a minha valorização como mulher, eu fui chamada, eu fui chamada, é, e aí, conversaram com ele, e me chamaram a atenção, sabe, é, me falaram assim, olha, não venda seu livro, é, não venda, não faça mais isso, não venda mais seu livro aqui, ou venda menos, ou venda menos, e daí, eu tentei explicar, a pessoa me disse assim, é, quando você for, é, fazer uma venda, seja claro, né, não dê a entender que é um presente, e, daí, eu tentei falar, eu, né, falei, não, é, eu falei para a pessoa o valor, quando você fala o valor, isso é claro que é uma venda, e daí, eu falei, inclusive, eu vendi, eu vendi para outra pessoa, daqui, e a pessoa não entendeu que era um presente, porque eu falei o valor, geralmente, as pessoas, elas têm um padrão de comportamento, entendeu, é, dificilmente, uma pessoa, é, faz só com uma, entendeu, faria com todas, né, e é sempre assim, né, a gente mostra o nosso produto, você mostra o seu livro, seja lá o que você venda, perfume, essência, o que for, você não chega assim, ó, 70 reais, isso aí parece um assalto, ninguém faz isso, entendeu, é, você mostra o seu produto, deixa a pessoa olhar, vê se ela gosta, depois eu falo o valor, se a pessoa não quiser, olha, não vou ficar, devolvo, né, mas não foi isso que aconteceu, a pessoa falou, tá bom, e ofereci outro, ainda, e a pessoa falou, não, eu vou dividir, só que depois a pessoa montou toda uma história, olha, foi uma grande rasteira, eu não peguei o livro de volta, por uma questão, é, como é que fala, de honra, uma questão de honra, entendeu, é, eu, eu me lembro sempre, eu acho que isso é uma questão que eu sempre vou lutar, entendeu, é, minha mãe sempre me disse, que um homem sem palavra, não é nada, uma mulher sem palavra, não vale nada, entendeu, então, assim, é, é, que Deus me disse, não ligue por esse prejuízo, entendeu, isso está marcado na sua história, isso é extremamente importante, justamente para mostrar as hipocrisias, olha, nós estamos perto do dia 8 de março, do dia internacional da mulher, que muito vai se falar sobre, ah, empoderamento, apoio à mulher, força à mulher, e que eu venho dizer para vocês, na realidade, é tudo mentira, e naquele dia, eu tive um silêncio perturbador, eu tive, sabe, uma sensação de gelo, tipo, o que que eu estou fazendo nesse lugar, entendeu, que não me apoia, sabe, que não apoia a minha iniciativa, iniciativa nada, já estou no sexto, nunca foi apoiada, nem no primeiro, nem segundo, nem terceiro, nenhum, entendeu, então, sim, onde eu me sinto, é, discriminada, onde eu me sinto, abafada, escondida, sabe, como, tipo, é, você aqui, só você, os seus livros, né, fiquem lá fora, então, muitas vezes, é contra isso que eu venho lutar, contra a segregação social, sabe, que diz assim, você quer ser costureira, ótimo, vá, você quer ser, é, fazer pão, ótimo, vá, você quer, né, seja lá o que você quer fazer, mas, nunca, no mundo das ideias, porque o mundo das ideias, é dos ricos, dos poderosos, dos gigantes, entendeu, se você é fraca, se você é frágil, se você precisa de apoio, você não pode ser escritor, entendeu, logo no início das publicações, eu tive uma palavra que eu achei tão preconceituosa, tão segregacionista, e foi de uma amiga minha, que me disse assim, é, você sabe, que uma pessoa, só um pouquinho, filha, ela tá mexendo na máquina de calcular, que era do meu pai, antiga da longe, muito linda, você sabe que uma pessoa, só deve ser escritora, quando ela já é rica e famosa, então, esse é um pensamento, segregacionista, entendeu, é, uma pessoa pobre, não pode trabalhar no mundo das ideias, né, é esse tipo de educação, que eles estão implantando aí, né, fora a filosofia, filosofia não serve pra nada, arte não serve pra nada, entendeu, você tem que aprender só a servir, entendeu, então, existem profissões, né, propósitos, até colocando, às vezes, até Deus dentro disso, entendeu, vocês acreditam que eu já recebi até sugestão, até de uma amiga minha mesmo, da mesma amiga, de que eu queimasse todos os meus livros, sabe, acho que quando eu recebi aquela, aquela palavra, eu fiquei assim, meu Deus, né, eu tô na, na inquisição, entendeu, então, gente, é, não acredito, não acreditem nas aparências, entendeu, quando chegar o 8 de março, lembrem de mim, é tudo falso, é tudo irreal, essa questão do empoderamento, é tudo falso, não é verdadeiro, entendeu, um dia pode ser que isso seja verdadeiro, hoje, não é, é aqui na mente que a gente tem que mudar, entendeu, é, eu quero dizer muito obrigada pra você que me escutou até aqui, ai meu Deus, eu quero, tá vindo muito no meu coração o meu pai, quero agradecer muito ao meu pai, muito, porque eu aprendi muita coisa com ele, e se hoje, eu luto contra a segregação social, de que, eu não preciso ser rique famosa pra publicar um livro, pra ser artista, não, tudo isso aprendi com o meu pai, que pregava sempre, nas campanhas políticas dele, contra a segregação social, toda essa ideia veio dele, ele foi extremamente pobre, eu nunca fui, hoje eu sou pobre, mas eu nunca fui extremamente pobre como ele, entendeu, meu pai é um grande exemplo, ele, sabe, ele é praticamente, quase que também uma bela nina, porque a bela nina, ela passa pela sorte, pelo azar, ele é quase que uma vida em laboratório, em laboratório, pra eu poder, sabe, e a minha vida tem sido, uma vida em laboratório, pra que eu possa, ter, como escrever, sabe, sobre tudo, isso, ainda estou procurando, o meu espaço, eu vou encontrar, o meu espaço, como mulher, como escritora, e onde for, que não me assentarem, como mulher, como escritora, como mais sola, nesse lugar, eu não colocarei mais os meus prédios, então, porque nós somos livres, gente, nós somos livres, entendeu, só que infelizmente, essas ideias segregacionistas, e essas propagandas mentirosas, de empoderamento, de acolhimento, elas continuam nos aprisionando, afisionando, entendeu, conhecerás, a verdade, e a verdade, você me libertará, então, muito obrigada, Deus, eu sei que o diabo, me dá uma rasteira, mas eu já me levantei, e eu sou muito grata, a você, que está aqui no canal, eu sou muito grata, que você vai continuar, vendo, a nossa luta, porque é isso, eu faço junto, com a minha filha, entendeu, você sabe, que eu tive, uma vontade gigante, de abaixar a cabeça, e de aceitar, que eu não sou nada, que eu sou nada, sabe, que eu, não tenho inspiração nenhuma, sabe, mas Deus me falou, faça isso, e futuramente, alguém vai fazer a mesma coisa, com a sua filha, e sabe o que ela vai fazer, ela vai ficar lá quietinha, aceitando tudo, ele me disse, é isso que você quer, para a sua filha, sabe, que ele me disse, não adianta nada, você dizer para ela, Juliana, você é preciosa, Deus te ama, Deus te escolheu, Deus escreveu a sua história, mesmo que você não tenha sido planejada, minha filha, não acredite nas circunstâncias, acredite, sabe, que você é capaz, ele me disse, não adianta nada, você falar tudo isso para ela, sabe, o que ela vai fazer, aquilo que ela vê, se ela vê você aguentando, calada, suportando, abaixando a cabeça, sendo humilhada, sem lutar, é isso que ela vai ser futuramente, uma pessoa passiva, uma pessoa sofredora, sabe, que as pessoas desrespeitam, e fica calada, dê o exemplo, dê o exemplo, seja firme, busca a sua verdade, lute, faça a sua luta, se você quer que ela seja uma mulher forte, dê o exemplo, é isso que eu digo para você também, tchau, amo vocês. Tchau.